Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma TV Feras, o programa dos campeões. É galera, já saiu a primeira parcial do ranking desse quadrimestre e tem gente mandando muito bem. Se você é um desses feras que está na frente do ranking, parabéns! Vamos lá, ainda dá tempo de ganhar muitos pontos nesses próximos dois meses desse quadrimestre. E agora a gente vai relembrar algumas dicas da ação coordenada de crédito consignado, que vale tanto para o pessoal do Real quanto para o Sudaméres. Olha só! E os benefícios para os clientes também não são poucos não. Veja só! Bom demais, não é mesmo? Portanto, aproveite esta oportunidade para aumentar as suas vendas. Fala aí, dá ou não dá vontade de ir arrumando as malas? Não tenha que essa chance embarque você também nessa super viagem. E para não deixar essa empolgação toda cair, agora a gente vai conferir algumas dicas de sucesso de quem já se deu bem no programa Feras 2006. Acompanhe!